Hum... Alguns artistas morreram fazendo aquilo que mais amavam, cantar, tocar, levar alegria. Confira então nossa lista com seis artistas brasileiros que morreram, infelizmente, no palco. Fala galera, vamos começar o vídeo por Júnior, cantor sertanejo, 28 anos. Júnior fazia dupla com o irmão Marcel, infelizmente, em 19 de fevereiro de 2012, na cidade de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, uma festa de carnaval. Ele foi regular o microfone do irmão e acabou sofrendo uma descarga elétrica na mesa de som. Eles eram apadrinhados por ninguém menos que o cantor Frank Aguiar, que já fazia shows nacionais e internacionais. E o Júnior é o nosso maestro da banda aqui, quem faz os arranjos todos, quem produz. Na verdade, quem é o músico é ele. Eu tenho orgulho de ter um irmão desses aqui do meu lado, gente. Valorizem a família e os irmãos que vocês têm. Isso vale muito. Muito tempo passou, mas até hoje é possível ver nas redes sociais o carinho de fãs e amigos pelo Júnior. Um ano depois, mais um jovem cantor veio a perder a vida no palco. Dessa vez, o MC da Leste, de 20 anos. Ele cantava em uma quermesse na cidade de Campinas, interior de São Paulo, quando foi atingido por dois tiros. Um bateu no peito de raspão e outro no braço. Da Leste foi socorrido, levado ao hospital, mas não suportou. Na época e depois que ele faleceu, ele ficou muito conhecido. Ele faturava cerca de 200 mil reais para um jovem de 20 anos. Com certeza era muito, mas muito dinheiro. O tempo passou, mas até hoje, MC da Leste tem uma legião de fãs nas redes sociais. Gente que não consegue deixar de ouvir o funk e ostentação. Vamos para o forró para falar de Smith Show. Um rapaz de 31 anos de idade, cantava forró, tocava sertanejo, já despontava no interior de Tocantins. Infelizmente, em 9 de fevereiro de 2014, fazendo um show, o cantor acabou sofrendo um incidente. Ele, ao tocar numa máquina de fumaça, sofreu uma grande descarga elétrica, foi socorrido, o show paralisado, mas, infelizmente, ele não resistiu. A morte do cantor, na época, foi notícia em todos os grandes veículos de comunicação do Brasil. Foi notícia na Globo, no Domingo Espetacular, vários sites, jornais, todo mundo comentou. Após o incidente com o artista, muita gente passou a se preocupar com fios desencapados, com máquinas em palcos no Brasil inteiro. Já em 2017, o Brasil e o mundo perderam uma lenda da percussão, Laudir Oliveira. Então, Laudir vai tocar e vamos supor como os recordes que fizemos com ele. Então, tenha um bom tempo hoje. Laudir faleceu aos 77 anos, quando fazia um show no Rio de Janeiro. Ele teve um mal súbito. Antes de falecer, tocou com o Jackson 5, gravou, quando o Michael Jackson ainda fazia parte do grupo. Chegou a fazer parte e ganhou o Grammy com a banda americana Chicago. Tocou com ninguém menos que Sérgio Mendes, Gilberto Gil, Milton Nascimento. Grandes nomes da música americana e brasileira tiveram a honra de terem sua percussão, Laudir Oliveira. Já o mundo do forró ficou mais triste quando, em 30 de dezembro de 2019, a cantora Andrea Ribeiro sofreu três paradas cardiorrespiratórias num palco na cidade de José de Freitas, no Piauí. A cantora era super conhecida, super famosa e muita gente ficou triste com a notícia. Algum tempo se passou, mas até hoje a cantora Andrea Ribeiro tem uma legião de fãs, principalmente nos estados do Maranhão e Piauí, onde ela participou de vários programas de rádio, programas de TV e fez muitos shows sempre lotados com muitos fãs. Mas, indo para a música sertaneja, a grande ausência nessa história de perder cantor em palcos foi do cantor sertanejo Juliano César. Ele, aos 58 anos de idade, fazia um show no interior do Paraná, na cidade de Uniflor. Ele acabou sofrendo mal súbito, foi socorrido, mas, infelizmente, não resistiu. Na época, passou a ser um dos assuntos mais comentados e lamentados no mundo sertanejo. Ele morou por 25 anos no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, mas acabou sendo enterrado na cidade de Passos, Minas Gerais. E muita gente, mas muita gente, principalmente o público sertanejo, os artistas sertanejos, lamentaram a morte do cantor, que, naquela época, foi, sim, um dos assuntos mais comentados em um final de ano muito, mas muito triste. E aí, temos outras histórias para contar para vocês, mas vai ficar para um outro vídeo. Tem vários artistas internacionais também que acabaram perdendo suas vidas no palco e esse é um assunto para outro vídeo. Então, curte, comenta, compartilha. Bloco social.